Música Abracid Abrac Há um lugar, um lugar onde podemos ir Uma terra mágica Vamos juntos a sorrir Sonho em tudo que quiser sonhar Acredite e verá Isso vai te transformar Abracadabra, Abracadabra É magia, fantasia Tudo que você sonhar, você vai conquistar Abracadabra, Abracadabra É magia, fantasia Tudo que você sonhar, você vai conquistar Venham ver a magia acontecer Um castelo flutuando E os cavalos vão calar voando Magia pelo ar, tão linda de se ver Não estou imaginando Sei que posso estou voando Abracadabra, Abracadabra É magia, fantasia Tudo que você sonhar, você vai conquistar Abracadabra, Abracadabra É magia, fantasia Tudo que você sonhar, você vai conquistar Abracadabra, Abracadabra A magia, fantasia É magia, fantasia Tudo que você sonhar, você vai conquistar Abracadabra, Abracadabra 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 Abracadabra